Mas no fundo, no fundo, o propósito da vida de cada um de nós aqui que ficamos vivos é mostrar pra humanidade porque tem esperança mesmo quando parece que não há esperança. Quando parece que não vai dar certo, pode dar certo. E quando parece que acabou, não acabou não. Se você tá vivo e você respira, você tem chance de mudar a tua situação. A gente tem histórias diferentes. O Alan continuou jogando. Eu lembro que algumas vezes quando o Alan tava voltando, eu fomos olhar pra um, olhava pra outro e falava assim Esse cara não se representa, meu. Porque a gente não conseguiu. Eu tentei dois anos e pouco, meu. Não consegui. Pô, mas ele conseguiu. Entendeu? Não era aquele ar de... Não tinha uma rivalidade. Era um... A gente se tornou um irmão de sangue, meu. Que legal. Um tá vencendo, o outro tá vencendo também. Ele conseguiu? Pô, fuma, fuma. Eu não consegui. Eu fiquei tentando. Mas, pô, beleza, cara.